Nunca soube com o Killers... A desposta está a fechar! Sai! Está o círculo a fechar! Corre! Run! Run for us! Agora se passar aqui... Carro vai explodir! Então só acertaram em mim, caralho! Caralho! Trace-te no barraco! Trace-te no barraco! O que é que ele está ali dentro do círculo? Ai o caralho! Carro vai explodir! Ai o caralho! Sai daqui! What the fuck? Queres o que? Eu não tenho visto nada... Quer dizer, dá-me um pointkiller... Um first aid... Um first aid... Um pointkiller... Usar a energia de drinca... Usar a energia de drink... Foda-se... Ih, mas estava ali, bué da gente. Ih, nós estamos dentro do spot. Estamos dentro do spot. Ah, mas tu não percebes o que é que eu disse? Tu disseste, disseste, vou para a barraca. Traste-te o barraca. Eu vou para aquele que está dentro do coiso. É logo, eu penso logo nisso. Ai, o jeep está tão trapo, meu, a sério. Eu nunca vi nada assim. Mas já, estava lá, bué da gente, aquele que foderam o jeep todo. E a mim também. Não sei como é que não morri. Não sei como é que não vaste de ir nenhum. Mais LOL, é que ainda tenho a armadura estragada. A minha. Tenho bué da espaço, minha puta da mochila. Tenho tipo... Quente relate. Mas não posso apanhar... Ah, consegui apanhar estas mochas. Mas isto diz que eu não posso ativar apanhado. Pronto, aquele pessoal da escola vai ter que sair tudo de lá. Que se comida que eu tenho. É tudo de redotes. Está tudo cheio de redotes. Tenho-me quatro vezes... Na minha SCAR. É bom. É bem, na área de formigas todas ia chegar. Ali dos prédios também vai limpar. É, tudo a correr. Todos a matarem-se pelo caminho. Caralho. Tá, parou. Onde é que eles andem? Já deram todos a volta? A sério? Portanto, eu já ia para ali arder. E pronto. O ciclo a foder-nos... Again. Não há nenhum mais barra cá à frente. Não. A casa ali à esquerda não. É só aquelas casas que estão lá dentro. Tinham que foder o jibo. Cabrões do ganho. Puta do jibo leva um tiro, morre. Morre o jibo. Eu não vi como é que carrega. Realmente, dá-te todos à volta, porque daqui destes lados é a suposta vir, boi pessoal. Mesmo. A gente tem que começar a andar e... e tentar não ir muito juntos. Aqui pelas árvores... As árvores... Traz-te nas árvores... Eu gosto. Aqui desta casa deve estar uns caralhos. Eu gosto. Tentando ir muito juntos. Vai perto. O calhau... O calhau está fora ou está dentro? O calhau está fora. Ai, atrapa. O calhau está fora ou está fora... Este está dentro. Estas árvores... Onde estou... Estão dentro. Eu estou dentro. Barely. E ai, quem está naquelas casas ali filhas da puta moça. É sempre, por todas as casas. Mete-nos. Vou vir este calhau aqui. É, é, pelos vistos deste lado onde a gente vem, não está ninguém. Porque não sei como é que eles fizeram, deu tudo à volta, ou caralho, não percebo. Deixa eu começar a ir, né? Vamos aí pelos arvorosos. Oito left. Com uma cara. Deve estar na casa a matar-los com a cara. Está com Dacia, à esquerda. E a Odácia. Entra-lhe no Dacia. Já, bora, caralho, bora. Arvorosos. Bora, 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 bora. Arvorosos. Arvorosos. Opi. Que vida. Peraí, dá-se a estar aqui para trás. Peraí, o Dacia ainda pode ser útil. Te leva. Mete o Dacia, tipo, amparado pela árvore, que é para ele não sair embora. Aqui. Ai, o caralho. Tá. Portanto. Está ali um local, está à esquerda. Mano, sai de trás de mim. Fuck. Porra. Eles veem um, veem dos dois e morremos, perdemos logo. Foda-se de nades, não tenho nada ofensivo. É tudo. Stun. Oh, filhares da puta. Não me digas, estão lá, tipo, os quatro dentro a fazer time. Se calhar é. Os quatro a fazer time, oh caralho. Eu vou para o Dacia. Eu vou para o Lunes, está a dar a fazer bloco. Sobe, cabrão. Sobe, Kiren. Vou de sair para o lado errado. Oh, carro. Para, caralho. O carro não para. Fecha. O circo está, 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 está a bala deles. Vamos de Dacia encostar-nos ao muro. Entra no Dacia, mantendo Dacia. Eles devem estar encostados já ao muro. É a ver um deles. Já posso mandar a Stun. Cuidado, o que estás a fazer? Estão lá, o que estás a fazer? Stunge? Toma a Stunge. Siga. Mandei um ao chão, está aqui o outro. Está aí, está aí, está aí. Tu consegues? Está onde, caralho? Está atrás dos sacos de areia. Sacos de areia. Já vi, já vi. E, caralho! E, caralho! E, caralho! Se cá tirar mais um. Está a ser um fio mesmo, é a falar do pirão. Foda-se, putas, achei que em dinheiro. E nem morremos. Foda-se, morei-vo é tempo a matar o gajo. Spamar a Bueh, separei do caralho. Já estava o Bueh a chegar às costas. Não sei se as Stun fizeram algum efeito. Mandei duas. Mas foi o melhor momento para ir. É, foi confusão. GG! O que caras são isto? Onde? É, pode assim? É, falta. Ué, tem lá aí, né? Eu já estou num estado que estou satisfeito. Eu também ganhamos um. Já está ao pé.